Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou André Tash no Canal Águia. Vamos aqui falar sobre a vitória de 5 a 1 do Benfica contra a vitória de Guimarães em plena história da Luz, um jogo em que o Benfica dizimou completamente o vitória de Guimarães, cortou completamente as artérias ao vitória de Guimarães e ensanguinou completamente aquela equipa que não teve qualquer hipótese perante um Benfica demolidor, um verdadeiro rolo compressor, uma equipa que dá orgulho de ver de jogar. Aliás, já não vi o Benfica jogar com este nível desde 9 a 10, portanto, eu me lembro de ver o Benfica jogar em termos de qualidade exibicional, até o momento o melhor Benfica que eu tinha visto tinha sido de 9 a 10, não em termos de títulos, mas em termos de exibição era o de 9 a 10. Neste momento, esta equipa de 22 a 23 já se tornou completamente em termos exibicionais a equipa de 9 a 10. Agora é importante traduzir esta qualidade exibicional, esta qualidade de posse de bola, de quantidade de golos marcados, de ritmo competitivo, de dinâmica, em títulos. Portanto, é importante que o Benfica mantenha este nível e estas exibições para continuar a ganhar e sagrar-se campeão nacional e, quem sabe, até continuar a brilhar nas Champions. Bom, vocês neste momento devem estar a se perguntar, porquê que eu estou com isto na mão? Basicamente porque partiu-se o suporte, eu tinha feito um vídeo ainda agora, só que o suporte partiu-se, o microfone caiu, eu estive a falar a falar e não se ouvia nada. Portanto, estou a repetir novamente o vídeo e vamos lá ver o que é que sai daqui. Eu quero que saia tão bem como se eu há bocado, mas vamos lá ver. Bom, em relação ao 11 inicial, como vocês sabem, o Fredrick Oshens estava suspenso, o Ristick está lesionado, tal como o Gonçalo Guedes, que foi um jogador que teve impacto imediato no Benfica, e também se lesionou, foi ao parado e vai estar parado cerca de 2 meses. Portanto, obviamente teve que haver aqui uma mudança no 11, que foi, saiu o Fredrick Oshens, e entrou o Rafa, que regressou ao 11. Portanto, a equipa do Benfica é o 11 típico, Vlaco Odimos, Bah, António Silva, Otamendi, Alex Grimaldo, Chiquinho, Florentino, João Mário, David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos. Portanto, voltou o Rafa ao 11, manteve-se o Neres e saiu o Fredrick Oshens. Bom, em termos exibicionais, o Benfica entrou muito bem, portanto esta primeira parte está no meu top 5 de melhores exibições do Benfica, uma primeira parte de alto nível, de luxo, em que o Benfica marcou 3 golos e poderia ter marcado muito mais. Muito dinâmico, muito intenso, nós até podemos dizer que o Otamendi defendia do meio campo para a frente do Benfica, portanto o Benfica jogava ali naqueles 60 metros, 60 metros da baliza do adversário, portanto, 60 metros para a frente, muito perto ali da área adversária, sempre a trocar a bola, sempre com uma dinâmica muito forte e a concretizar oportunidades, e aliás, ia criar oportunidades de golo de forma constante. O Benfica se marcou 3, poderia ter marcado muito mais golos. O primeiro gol foi de Gonçalo Ramos, aos 13 minutos, portanto, o cruzamento de Neres, o Rafa cabeceia e o Gonçalo Ramos voltam a cabecear e marcar. Depois o João Mário converte um penalti, portanto, um penalti sobre o Rafa, em que o jogador leva amarelo, mas podia ter levado vermelho, em que o Rafa e o exilado, o jogador do Guimarães, faz falta, e é um penalti claro, que o João Mário converte aos 28 minutos, e muito bem convertido aquele penalti, portanto, o João Mário nota se está a treinar os penaltis, porque converteu aquele penalti de forma sublime, e Rafa e o João Mário, aliás, voltam a marcar, aos 39 minutos, após uma excelente jogada coletiva do Benfica. O Benfica vai para o intervalo a ganhar por 3-0, mas podia ter ido a ganhar por pelo menos 4-0, porque o Rafa chegou a ter outra oportunidade, em que estava isolado de frente ao guarda-redes, mas acabou por não rematar. Portanto, eu acho que o Rafa, desde que teve aquele lance contra o Sporting, em que basicamente sofreu um penalti, claro, e que não foi assinalado nem pelo árbitro, nem pelo VAR, que ficou um pouco traumatizado quando está à frente da frente com o guarda-redes. Ou seja, o jogador hesitou. Numa situação normal, ele marcaria logo. O que aconteceu no jogo contra o Sporting foi que o Rafa sofreu um penalti claro, porque sofreu uma gravata, no entanto, o jogador foi correto e foi exímio, e rematou à baliza, mesmo tendo sofrido falta. E isso fez com que ele fosse penalizado, porque a falta que ele sofreu não foi marcada nesse jogo, e deveria ter sido marcada, porque os árbitros não podem beneficiar o infrator, independentemente do jogador manter, apesar de sofrer falta, independentemente do jogador insistir na jogada, não significa que não possa-se marcar falta. E portanto, eu acho que o Rafa tem estado a hesitar um pouco na finalização, precisamente por causa disso, por causa desse lance, que ficou-lhe na memória com certeza do jogo contra o Sporting, e que ele foi vítima de uma falta que não foi marcada, uma falta clara, um penalti claro. Bom, Rafa fez uma excelente exibição, teve esse golo frente, teve essa jogada frente ao guarda-redes, mas esse desperdício não define o jogo de Rafa, que fez um jogo de grande qualidade, e criou grandes jogadas, teve, fez uma assistência, foi dinâmica, ganhou o penalti, e portanto isto é só um à parte, digamos assim. Portanto, 3-0 ao intervalo, poderia ter sido muito mais. O Benfica muito forte, fisicamente, o Vitória de Guimarães praticamente não se viu na primeira parte. O Benfica fazia o querido Vitória de Guimarães, desossou completamente o Vitória de Guimarães, foi até ao osso, não deu qualquer hipótese, e os 3-0 pareciam escassos face à qualidade que o Benfica teve. O Benfica, coletivamente muito forte, fisicamente muito forte, e o 3-0 era completamente justificável. Na segunda parte, o Benfica entrou voluntariamente numa questão de gerir o ritmo do jogo, portanto o Benfica baixou um pouco o ritmo, mas manteve sempre o domínio do jogo. Portanto, fez do Vitória de Guimarães aquilo que queria, mas apesar disso, o Vitória conseguiu aparecer um pouco a espaços na segunda parte, tanto que acabou por marcar o seu gol no Doha. Deu tempo para tudo, deu tempo até para fazer substituições, o Benfica salva o erro ao minuto de 66 ou 67, tira 3 dos principais jogadores para dar minutos a outros, nomeadamente tirou o Otamendi para colocar o Morato, isto na lógica de que vamos ter um jogo para a Champions ser o Otamendi, dos quartos de final, e que será importante o Otamendi, aliás, António Silva e Morato ganharem ritmo. Tirou também o Florentino, e colocou o João Neves, e tirou o Gonçalo Ramos e colocou o Musa. O Rafa também já se viu, mas já no final do jogo, para entrar um jogador da equipa B, um jovem jogador, um médio centro também de grande qualidade. E portanto, mesmo com as substituições, o Benfica não perdeu qualidade, inclusivamente quem fez a assistência para o quinto gol do Benfica foi o Musa, a cruzamento do Neres, Musa cabeceia para o interior da área e António Silva marca o 5 a 0. O 4 a 0, como já vos disse, foi um autogol do jogador do Vitória de Guimarães, o Dani Silva, e portanto o 5, apesar de tudo, apesar de estarmos em gestão de esforço na segunda parte, marcamos dois golos na segunda parte, sofremos um, foi uma segunda parte num resultado justo, digamos assim. No total, os 5 a 1 são justificados, são justificáveis, e foi um resultado que expressa a superioridade do Benfica em campo. Se o Benfica tivesse marco mais um ou outro golo na primeira parte, seria justo, na segunda parte acho que os dois golos, eventualmente o Benfica também poderia ter marcado mais um ou dois, mas não me choca o facto do Benfica ter marcado apenas dois, porque estávamos em gestão de esforço, fizemos substituições, demos oportunidade a outros jogadores, e a Vitória por 5 a 1 ajusta-se. Bom, para mim, a arbitragem teve positiva, apesar de não ter expulsado o jogador do Vitória de Guimarães, eu compreendo, não pode haver dupla ascensão na questão do penalti, segundo as novas regras, mas, no entanto, quando um jogador faz falta naquela situação, parece-me a mim que pode ser exibido o cartão vermelho, uma vez que o jogador ia frente a frente com o guarda-redes, mas não tenho certeza absoluta. Melhor 5 em campo para mim foi David Neres, porque teve nos golos do Benfica, em quase todos os golos, muito dinâmico também, João Mário fez o BIS, fez um grande jogo, Rafa também teve muito bem, portanto é complicado dizer quem é que foi o melhor em campo, vou deixar para vocês dizerem-me a mim quem é que foi o melhor em campo, porque eu de facto não consigo dizer um jogador como o melhor em campo. Bom, em relação ao próximo jogo que o Benfica vai ter, nós agora vamos ter a pausa para as seleções, como vocês sabem, o próximo jogo que o Benfica vai ter será dia 2 de Abril, tendo em conta que estamos a 18 e ainda falta algum tempo, dia 2 de Abril, contra o Rio Ave, em Vila do Conto, um estádio que é complicado porque é um campo pequeno, portanto o Benfica normalmente tem alguma dificuldade, nos campos pequenos não há muito espaço para os talentos se expressarem ao melhor nível. Neste momento estamos virtualmente a 11 pontos à frente do Porto, salvo erro, uma vez que o Porto ainda não jogou e está tudo encaminhado, estamos bem encaminhados para o título de campeões nacionais. Somos o melhor ataque, a melhor defesa, os nossos rivais estão longe de nós e portanto estamos com tudo para sagrarmos os campeões, no entanto há que manter a humildade, manter a competência física, aliás, aqui um à parte, quem é que diria no início da época que o João Mário iria fazer, iria ser dos melhores marcadores do Benfica e que iria acabar um jogo, iria fazer 90 minutos e acabar o jogo ao fim de 90 minutos e ainda ter energia, notar-se que ainda está fresco, quem é que diria isso? Quem é que diria que o Otamendi já é um veterano quando ele chegou ao Benfica e que ele iria fazer esta época a um nível físico que está a fazer? Quem diria, por exemplo, que o Rafa iria começar a correr também para trás e não só para a frente? Quem diria, por exemplo, que um jogador como o Florentino neste momento seria o titular no meio-campo do Benfica. Portanto, esta frescura física que o Benfica está a apresentar merece ser elogiada, merece ser analisada e merece ser uma referência em termos mundiais. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!